Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Boa noite, senhoras e senhores. Somos a Diversão da Noite. Achei o drop. Cadê? Tem minha mina aqui no... Paísão. Na mata. Travaldinho. Rambão. Rambão, velho. Deixa eu pegar essa rambão aí, meu parceiro. Pra pegar não, Dani, não? Não. Pera aí, peru. Que é, cara? Pega as balas, desgraça. Que bala? Peguei duas balas só. Tem que pegar nada não, seu palhaço. Ali naquelas casas, né, Dani? Não, tá aberto ali, ó. Tô vendo. Tô vendo aberto só, não. Não tô vendo ninguém. Sai. Tá na frente, Hiro. Nossa. Aí, Dani, não. Só consagrado aqui. Não faz pra mim não, hein. Ô, Hiro, dá um tiro de M24 antes de morrer, mano. Pelo amor de Deus. Se eu morrer, dá um tiro pro alto mesmo, hein. Só pra fazer teste. Será? Nossa, tá longe, velho. Pegar o carro, não? Não, vamos de carro, porra. Caraca. Maratona, hein, que vai fazer. Ô, Hiro, aquela vez que a gente jogou bagulho aqui em casa, também o Toco trouxe um jogo que tinha que blefar, não tinha? Toco, ladrão. Não, duvido. Tá caindo um bagulho aí. Aaaaaaah! Toco! Toco! Aaaaaah! Ufinha, nossa! Não, a gente jogou lá na minha despedida, que se você erra, não é? Aaaaaah, foi na despedida? Foi na minha despedida de solteiro. Ô, a despedida do Hiro foi muito top, mano. Foi. Na minha despedida de solteiro, a gente foi lá na casa do nosso amigo e ficamos jogando até altas horas da noite, filho. Altas dançarinas. Aí a mulher dele ligou lá, a gente pegou e falou assim, ele tá aqui, zoando e bebendo muito suco. Eu só bebo latinha. Pô, porque a gente é muito louco. Na estrela. Que isso? Que que é isso? Vamos voltar pra cá. Aí você morria, filho. Fala assim se você morria. Ela conhece a estrela. Que? Como assim não, velho? Eu achei a estrela zona? É. É tipo uma boatezinha. Estrela drinks? Uma boatezinha, sacanagem. Alô, motorista. Utilizar esse rali. Nossa, tá longe de novo. Pô, mas daí tá escutando bem o time, hein? É que eu consigo prestar atenção em uma coisa só, Vini, desculpa. Caralho. O processador tem que ser trocado. O meu faz tempo, desde quando tinha 5 anos. Acho que nem trocando pra gente, meu filho. Opa, vejo. Ah, já vi também. Aqui, ó. Já vi, já vi. Ó, vai tomar uma, ó. Ai! Nossa, o passarinho, né, que você acertou ali. Não, tinha uma mosca ali. Nossa, a gente tem que correr, velho. Olha uma moto ali, mano. Vai tomar um berico aqui. Deu uma moto ali, caído. É, eu falo... Caralho, velho. Eu não escuto a mim, mano. Caralho. Porra, eu acabei de falar que tinha uma moto ali, mano. Caralho. Quase que eu morri também aqui. Só que eu peguei a moto, mas não tinha morrido. Tinha drop-end aí, ou não? Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, tá, se perguntei o que você tinha. É, joga pra mim umas balas aqui. Caralho. Tem cara na minha esquerda, mano. Qual que você quer? Abaixa muito o tiro! M24? Alguém consegue me curar aqui? Aqui, ó. Peraí. Não. Tá que pariu, filha da puta, silenciado. Tá silenciado, mano. Cuidado, ele tá silenciado no meio de algum lugar aí. Caralho, eu fui lá me lootear, filha da puta, cara. Ah, o vídeo só vai aqui, mano. Deu muito tempo, não. Caralho, eu fui lá me lootear, deixou o Danilo pra morte pra me lootear, mano. Meu Deus. Animão, burrão! É, cagou pra mim, filha. Eu tava no cover. Caralho, você tinha caído? Porra. Caralho, eu fui lá rir. Caralho, o giro é muito Disney, bicho. Meu amigo. Caralho, tem gente pra cacete, viado. XG jogar um time. Tamo mais fodido que puta no Dia dos Pais. Arma, 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 arma. Ai. Ai, meu Deus do céu. Ah, isso tinha que ter ficado no lobby. Deixa eu ver o cara ali. Dois. Dois. Que viram. É uma cilada, filho. Tem um ali atrás da casa. Eu tô no fogo, bicho. Eu tô no fogo, bicho. Já era? É, não tinha como, eu ia morrer de qualquer jeito. Eu acho que ele tava dando a volta na gente, mano. Pra quê? Caralho, velho. Caralho, errei todas as... Caralho, errei todas as... O cara tava aqui, mano. Nossa, viagem. Ih, o cara tá pegando fogo lá. Tá pegando fogo? Ah, ele pulou, velho. Dá-lhe, mano. Tava pegando fogo mesmo, bicho. É, mas por que eu custei? Será que tem mais? Ai. Acho que tinha, hein? Vem aqui, ó. A saudade de cair aqui, velho. Que isso. Falou, Danilão. Aquele abraço. Ele tá gostando de viajar de avião. É, moleque. Primeira classe. Quer aproveitar o voo inteiro. Ah, não faz isso comigo. Eu tô fodeu, velho. O cara caiu muito bem, velho. Caiu em cima? Alguém caiu em cima? Aí, boa, velho. Caralho, sou eu, né, mano? Peguei a 12 só, mano. Eu tenho a sua buceta, velho. Uh, porra, que susto, velho. Ô, velho, que susto. Matou? Não, velho. Ele tá nos contêineros, amarelo e vermelho aqui na minha frente, velho. Ai, caralho, tô preso. Ai, caralho. Calma aí. Ai, fiquei preso. Caralho. Fiquei preso. Danilo, tem um cara aí, tem um cara aí. Cara, muito merda, muito merda, muito merda, Danilo. Danilo, meu Deus. Deitei um. Galera, tô meio preso aqui, viu? Acho que fodeu. Eu deitei um cara aqui atrás, se quiser pegar o luxo dele ali, porque eu não vou conseguir pegar. Cara, pula. Tu consegue pular, tu consegue pular. Não consigo, mano. Consegui. Ah, não, o site é foda, velho. Fuzinei pra eles ficarem bravos, acho. Ah, olha aí. Humildade. Meu Deus do céu. Não tô bom, não, né? Não, o carro cansou um pouquinho, quis deitar. What the fuck? E pra onde eu vou? Esquerda, direita. Pô, é pra safe, porra. Vai na setinha aí, vai pra direita agora. Não, não passa a ponte, não, mano. Vai rascar. Ai, ai, ai. O dirigidor tá deve, dá uma deve. Não, eu não queria passar na rua, não, na frente das casas, mas não vai ter jeito. Dá uma cozinada ainda, com as caras ficam à espera. Puta, tu vai ter que dar uma retinha aí, velho. O gás vai pegar, nossa. É, mano, vai ter que pegar. Não, aqui não é Brasil, não é... Porra, vente a... O que é isso, meu querido? Brasil Life. Caralho, que ator, potei que bola. Pô, também veio o cara, velho. Que merda. Essa porra não passa, velho. Quero jogar mais um. Tem mais um carro chegando, hein. Tem mais um carro chegando, galera. Saiu aqui na direita, na direita, do outro lado. Maté. Caralho, mas roubou, hein. Mete pé, mete pé, mete pé. Pega o loot, mete pé. Corre, piranha. Vambora, cabelo. Vai, vai, pega esse carro aí. Tô metendo pé. Vou pegar um carro judiado aqui, hein, galera. Nossa, esse carro aqui vai estourar, Daniel. A gente vai morrer, mano. Vai, 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 vai. Tô com o cabelo também. Puta merda. Tem que tomar muito cuidado, senão nós explode na batida aqui, velho. Ah, não é na batida. O problema é se você tomar... Mano, um spray e morre, velho. Você tá ligado, né? Mano, vamos... Vai, caralho. E aí, andando? Vamos, vamos, vamos. Nossa, Daniel. Aí você também torceu pra sorte ajudar, né, velho. Deu bom? Viu, viu, ele viu. Ah, deu bem, que isso. Fala cá, fala cá. Caraca, é mais... Nossa. Travou, velho. Atirei, travou, velho. Ah...